Esse é o começo da meditação O nome se chama Keep Out Eu acho que é assim, né? E Eu já tô jogando esse jogo Há alguns tempinhos Eu tô no Pelo que eu tô Nível 1 Vamos começar aqui Hum Gente, até agora Tá bem parecinho, né? A gente só andou um labirinto E Pronto Agora a gente tá ganhando as coisas Comprei Comprei a espada Então agora vai ser mais empolgante Nível 2 Gente, eu já ganhei uma vez esse jogo Então eu já sei mais O que vai acontecer nele Tá muito fácil isso aqui Até agora, gente, tá muito fácil Pelo que vocês estão vendo De boas Pronto Segundo nível completo Vou comprar Não Eu acho que é melhor comprar A bomba, gente Vou comprar a bomba Que é massa Gente, eu não vou jogar isso aqui tudo não Né, gente Não vou jogar todos os níveis hoje Mas Eu já sei o que é esse Esse aqui é uma poção Você vai tomar E vai ter mais vidas Hum, que massa Ei, monstro Eu tô te vendo Mais bombinha Grana, grana, grana Gente, eu só vou jogar até o nível 5 Pra não deixar o vídeo muito longo E eu vou terminar Pronto Nível 4 Só pra não demorar, gente Eu vou Vou comprar essa varinha Eu vou Como é que eu falo? Esqueci, gente Eu buguei agora Uma chave Se vocês quiserem Mais Só deixar aí no comentário Que eu vou estar obedecendo Que vocês Falarem E se não tiver comentário Do mesmo jeito Eu vou fazer A segunda parte Gente, até agora Tá muito fácil Eita, volta Até agora, gente Tá fácil, né Tá ficando mais difícil Pronto, aí vem um bicho Que eu tô Dá pra ver pela sombra aí Nada Vem, vem Pronto Mais uma Pronto Nível 4 Tá muito fácil, gente Que eu já fui até o nível 100 Não, isso aqui é 400 Então eu vou ter que comprar a flecha mesmo Nível 5 Eu tô olhando pra ver se tem algum monstro Vai ter alguma É Gente É Se vocês quiserem Eu também vou trazer Outras Gameplay Aqui no canal Se vocês quiserem Vixe Um bicho verde Vou lá ele Ai Pronto, matei Gente Quando eu terminar Quando eu terminar esse nível Vou terminar o vídeo Pra o vídeo não ficar muito longo Ô, gente Eu me perdi, então Ah, não Não me perdi, não Eu vou pra onde agora? Puxei Gente, eu tô perdido Rapaz Onde é que eu vou parar? Vai ele Acho que é aqui Isso Ah, achei agora Tá Não, vou botar aqui Deve ter algum bicho aqui Ah Mais dinheiro Ai Vou encarar, vou encarar Droga, gente Que merda Então, gente Termina esse vídeo Morrendo Mas Se vocês quiserem Mais Vídeos como este Deixa logo Seu like Se inscreva no canal Pra não E ative o sininho Pra não perder as notificações Então, gente Esse foi o vídeo Valeu Fui Até a próxima Gameplay Tchau Obrigado.